E esse é o meu setup pra organizar a minha empresa pra trabalhar sem precisar sair de casa, né? Eu tinha um escritório, como vocês viram nos vídeos anteriores, mas eu devolvi o escritório por alguns motivos que eu já mostrei nos vídeos e agora eu tô montando o meu escritório 100% aqui de casa, a gente tá home office, a empresa inteira e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que é o meu setup, quais equipamentos que eu utilizo e como que a gente organiza a nossa empresa. Pra quem não sabe, eu tô lançando no dia 17 agora desse mês, inclusive, uma plataforma de pagamentos pra você que vende cursos online, né? Um gateway de pagamentos, mas eu não falo gateway de pagamentos só porque a gente tem muito mais coisa do que só o checkout ali. Então vai ter área de membros, várias outras coisas e vai ser muito legal e a empresa já tá rodando, né? Você pode ver que a gente já tem aqui o Slack com a nossa equipe, aqui já tem vendas acontecendo, né? E realmente já tem muita gente vendendo aqui, algumas pessoas pré-selecionadas, obviamente, pra fazer ali os testes e tudo mais. Só que agora, no dia 17, esse domingo agora, a gente vai lançar pra todo mundo a empresa. Inclusive, pra esse lançamento, a gente vai fazer uma aula ao vivo mostrando como você cria um produto digital ali pra você realmente vender. Isso vai ser bem legal porque a entrega que eu vou fazer nessa aula vai ser genuína. Porque a minha intenção é realmente ensinar a vender pra que você use a Ombrelone, que é a nossa plataforma, pra que assim eu consiga ganhar dinheiro também, entendeu? Então, se você quiser participar dessa aula, se você quiser participar do lançamento, de fato, da Ombrelone, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Entra lá no grupo do WhatsApp, tá? Que aí você vai entender como que tudo isso vai funcionar. Mas agora, vamos lá pra eu te mostrar o meu setup, o que é que eu tenho aqui. Bom, esse aqui é o meu escritório, vale salientar que tem muita coisa ainda que tá bagunçada, principalmente essa parte aqui de trás, né? Aqui tem um guarda-roupa antigo meu, todo cheio de roupa bagunçada. Mas vamos lá. Começar aqui por essa parte, que eu acho que é a mais legal, né? Aqui eu tenho o meu MacBook, aqui tem o negocinho do dia 17, só que tá ao contrário. Eu tenho que fazer o do dia 17 direito. Cadê o pincel? Vamos escrever aqui, ó, porque daí vocês ficam vendo durante o vídeo. Isso aqui é uma estratégia que eu tô utilizando bem legal nos vídeos, principalmente lá no Instagram. Que aí a galera fica lembrando do que vai acontecer, ai, no dia 17 ali. Mas voltando aqui, eu tenho esse MacBook, é um MacBook de 2021. Não é tão novo, mas ele comporta super bem, né? Ele é um MacBook Pro M1, tá? Ele é bem, assim, bem bom. E além do notebook, eu tenho esse monitorzão aqui, que pra mim é uma das coisas que mais me ajudam a trabalhar de casa, né? Porque daí eu coloco tudo aqui na tela, é bem legal. Ele é um monitor da Samsung, o nome dele é Odyssey, Odyssey, algo do tipo. E eu gosto bastante dele, tá? E com ele eu utilizo também essa webcamzinha da Logitech e a minha Alexa pra ser ali a caixinha de som, né? Eu gosto muito da Alexa, até porque... Opa, não é pra falar nada, hein? Não sei. Eu sei, então eu fiquei em silêncio. Então, basicamente, essa parte aqui do setup do computador, né? Ah, eu também tenho o teclado da Apple e esse mouse aqui da Logitech, que na minha opinião é um dos melhores mouses que existem por aí. Até por um preço relativamente bom. Então, minha mesa fica assim, tá uma baguncinha aqui, mas ele fica dessa forma nesse... Aqui em casa, né? E eu tenho a mesa da Geniusdesk, que ela levanta pra ficar em pé isso daqui pro dia a dia, rapaziada. É uma maravilha, tá? Trabalho em pé várias e várias vezes. Isso daqui é muito bom. Só que não é só isso que eu tenho pra trabalhar de casa, né? Eu preciso de ferramentas e tudo mais. Mas outras coisas. E aí entram os equipamentos que estão nessa parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês com detalhes. Só que antes, vocês têm que saber qual que é o principal equipamento de quem trabalha em casa. Sem isso daqui, não existe trabalho em casa. Que é... Achou que eu ia... Um cafezinho, galera. Pessoal da Gokoff. Olha aqui, ó. Eles estão me mandando café todo... Olha aqui também. Então, sem isso daqui, não se tem um bom dia de trabalho. Então, vamos fazer um cafezinho aqui pra eu continuar mostrando pra vocês os equipamentos que eu utilizo. Eu sempre quis muito produzir e ter bons equipamentos, né? Eu lembro que quando eu comecei minha carreira, né? Não tinha muito dinheiro. Aí eu tinha um computadorzão de... Aquelas telas brancas com um rabo, assim... Com um rabo. A tela com um rabo. Enfim, aqueles monitores, sabe? Grandão, assim. E tudo travava e tal. E eu lembro que eu falava... Cara, que um dia eu vou ter um equipamento bom, um setup legal. E esse dia chegou, né? A gente já tinha um escritório. Enfim, eu já tenho um setup legal há um tempo. Eu tô falando na verdade. Mas eu quero melhorar ainda mais ali o meu escritório. Porque isso vai ter a parte de trás ali. Tem muita coisa pra vocês verem. Ó, essa... Tem uma máquina ali que é muito boa pro café. Que é o seguinte, ó. Você enche de água aqui. É, aqui tá bom. Aí você vem aqui, ó. Joga aqui, ó. Pronto. E aí ela esquenta aqui. Esquenta a água. Daí a gente faz lá o cafezão. Pronto. Agora que estamos equipados, voltamos lá pro escritório. Não sei se isso aqui não dá, galera. Então vamos lá, ó. Pra continuar aqui meus equipamentos, eu tenho essa iluminação que ela é maravilhosa. É da Sokani. Essa daqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quebrou. Não. Ó, é a Sokani. Essa iluminação eu comprei no AliExpress na época que ainda não tinha taxa. Agora tá muito cara. Não compensa comprar mais. Hoje em dia, o preço de imposto e taxa que o AliExpress tá cobrando, tá o preço da iluminação. Então se você vai pagar R$1.500, tem mais R$1.500 de taxa. Então nem compensa comprar. Mas eu também tenho essa câmera aqui, que é a SL3. Mas eu vou falar pra você, quase que eu não utilizo. Eu só utilizo o iPhone mesmo pra gravar. Esse aqui que eu tô gravando pra vocês. Tenho também vários tripés, impressora, microfones e tudo mais. Só que eu também quase não uso. O que eu mais utilizo é isso daqui, ó. O microfone de lapela, que é esse da Roya, Boya, Boya. Que é um microfone bom e barato, tá? De resto, mas você vê que tá muita bagunça, né? Preciso criar uma estante aqui, alguma coisa do tipo. Pra melhorar. Mas de resto mesmo, assim, de... Mas assim, no dia a dia, eu de fato utilizo mais o meu iPhone. E o próprio microfone do iPhone pra gravar e tal. E essa iluminação, né? A iluminação, ela fica aqui o dia inteiro. Ah, esqueci de falar da cadeira, né? Essa cadeira também é uma cadeira da Genius Desk. É uma cadeira relativamente boa. Não é das melhores que eu já testei. Mas ela é bem boa pelo preço, assim, que ela oferece. A mesa, de fato, eu já falei. Mas ela realmente é muito boa. E, assim, esses são os meus equipamentos, né? Agora, como que a gente organiza a empresa? Pessoal, a gente utiliza o Slack, né? Pra comunicação, né? Com o time e tudo mais. E a gente utiliza também uma plataforma chamada Gira. J-I-R-A. Gira. Pra organizar as sprints, né? Porque aqui a gente trabalha com sprints. Então, a gente cria sprints de três semanas. E aí, dentro das sprints, como que funciona? A gente coloca tarefas pra cada pessoa com um objetivo final. E, durante essas três semanas, o objetivo é que comece e termine uma tarefa. E assim que a gente desenvolve. Nesse momento, nós estamos na sprint 14. Ou seja, a gente já tá trabalhando a 14 vezes 3, né? Nesse modelo de sprints. Então, ele é bem legal porque a gente administra muito bem. E a gente só precisa disso. Do Gira e do Slack. Não tem muito mais além disso, tá? Tem outras ferramentas em paralelo. Mas, quando você tem um time que é muito bom, um time que é responsável, que utiliza, de fato, as ferramentas, ajuda muito. Eu nunca... Desde que a gente começou o ombrolante, a gente nunca teve muito problema, assim, com colaboradores. Galera que ajuda a gente aqui no desenvolvimento da empresa. Um ou outro, né? A gente já contratou um ou outro aí que chega querendo se achar o grandão e, no final das contas, não entrega nada. Mas, no geral, a galera que trabalha com a gente é a galera muito ponta firme, que tá comprada com o projeto. Que tá entregando muito bem, assim, as tarefas, as demandas. E eu tô bem feliz com o andar do projeto. Olha só, a página de vendas, né? Já tá pronta. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, página de vendas pronta. A plataforma por dentro também já tá pronta. Já tá rodando vendas, como eu disse. Várias coisas acontecendo. E, basicamente, é isso, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem uma empresa que movimenta alguns milhões por mês. E eu tô aqui num escritório relativamente simples. É óbvio que eu tenho equipamentos muito bons aqui, né? Não vou também me pagar aqui. Só esse monitor é muito caro e tal, tudo mais. Só que, se você for ver, não é uma estrutura, tipo, bizarramente grande, bizarramente cara pra conseguir ter uma empresa que fatura ali uns 1,5, 2 milhões por mês, né? Até agora. Então, óbvio que eu vou melhorar. Eu quero tirar esse armário daqui. Eu vou colocar, fazer umas coisas bonitas aqui atrás pra deixar os equipamentos mais arrumadinhos. Só que eu acabei de mudar pra cá, né? Então, por isso que ainda tá um pouquinho bagunçado. Mas é até bom mostrar essa realidade pra vocês, pra vocês verem que, às vezes, você tá aí no início. Às vezes, você não tem tanto dinheiro ou você não tem um equipamento tão bom. E acha que isso te trava muito. Não necessariamente, tá? Se você tem um computador minimamente bom, já vai ajudar o celular também. Eu tenho um celular, um iPhone 14 Pro. Então, é um iPhone bom, né? Então, eu consigo fazer boas filmagens. O que possibilita também os vídeos aqui no YouTube. Mas, se você tem um celular mais barato e tal, não importa também. O que importa é você começar e fazer alguma coisa. Até porque, às vezes, gravar vídeo pra mim é algo simples, mas pra você não. Mas é porque eu já fiz bem uns mil vídeos aí na internet. Já você não tem tanta essa prática, tá? Então, por isso que, realmente, a prática, ela é muito importante pro nosso dia a dia. E, deixa eu ver aqui se eu tenho mais equipamentos. Acho que não. Acho que é isso mesmo. Tenho relógios. Relógios. Relógio é bom. Relógio é uma coisa que todo homem tem que ter. Relógio, café. Tem também um equipamento que eu quero mostrar pra vocês. Mas, pra isso, tem que vir aqui. Olha só. Vamos lá. Que é o nosso tripézinho. Esse daqui, ó. É um tripé Gorila Pod, o nome. Ele é muito bom porque ele se mexe todo, ó. Ai. Ele faz... Enfim, conecta tudo. Então, ele prende nos lugares. E isso é muito bom pra quando você vai... Principalmente na rua, que não tem muito suporte. Que aí você consegue prender no porte. Coisas do tipo. Aqui ainda tem umas bagunças do escritório. Que a gente... Que eu vou ter que dar um sumiço. E é isso, galera. Não tem muita coisa. Eu não sou muito gastador, não. Prefiro investir em outras coisas. Investir em imóveis. Investir nas minhas empresas. Gosto muito de investir em imóveis. Tô aprendendo, na verdade. Comprei um lote esses dias. Pra... Porque eu tenho um sonho de construir minha casa e tal. Enfim, então eu sou bem consciente. Quando relacionado ao dinheiro, né. Mas eu sei também que é importante de investir no nosso trabalho. Então, por isso que aqui o meu setup, apesar de estar um pouco bagunçado. É um setup muito bom. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Novamente, eu convido você a participar do lançamento da Ombrelone. Que vai acontecer domingo agora, dia 17. Tá? O link tá aqui na descrição. Realmente, todo esse trabalho que a gente tá fazendo. Eu e mais 11 pessoas da minha equipe. Que trabalham já na Ombrelone. A gente tá desenvolvendo uma plataforma muito legal. Pra você vender seus produtos. Pra você viver do marketing digital. E é meu compromisso ajudar vocês com isso. Beleza? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.